Ele vai chegar a qualquer momento. Já terminou de lavar as roupas? Ruby! Oi! Sim! Desculpa, senhora Elizabeth. Você não lavou as roupas. Preciso que a casa esteja um brinco antes dele chegar. Já vou lavar, é rapidinho. Tô quase acabando aqui. A bancada já tá limpa. É que tem uma sujeirinha aqui que não quer sair de jeito nenhum. Olha, eu não te pago por hora pra você limpar sujeiras microscópicas. Agora, por favor, vai trocar roupa de cama. Sim, senhora. Ótimo. Ele já chegou. Abuela, já tô aqui. Eu tava morrendo de saudade. Ah, minha nossa. Entra, entra. Há quanto tempo, meu neto. Essa é a Ruby. Acabei de contratar ela pra cuidar da casa. Oi. Ahm, desculpa. Já vou colocar isso aqui, é rapidinho. Você quer ajuda? Ah, não. Para com isso. Você acabou de chegar. Eu não vou deixar você fazer nada enquanto estiver aqui. Mas você tem certeza? Eu não me importo. Sim, claro. Tenho certeza. Quando você terminar aí, pode colocar a mesa pra gente? Claro. Eu só preciso retirar o lixo, terminar de dobrar as roupas e depois eu coloco a mesa pra você. Mas por que você não coloca a mesa primeiro? É que eu tenho toque. Eu fico meio ansiosa quando eu faço as coisas fora de ordem. Desculpa. Ah, você tem toque. É sério? Por favor. Isso é invenção do povo. Eu juro pra você, é uma doença de verdade. Olha, eu não quero discutir com você na frente do meu neto. Então, por favor, vai colocar a mesa. Eu aposto que o meu neto tá morrendo de fome, não tá? Abuela, eu tô bem. Eu comi um lanche no avião. Eu não tô com fome, eu posso esperar. Ruby, você quer ajuda? Não, é claro que não. Ela consegue. Vem, vem sentar. Quero saber tudo sobre a faculdade e sua nova namorada. Ok, só deixa eu lavar as minhas mãos. O que é isso? Por que tá esfregando a bancada de novo? Desculpa, é que eu vi mais uma sujeirinha. A bancada já tá boa. Sabe o que não tá? A mesa. Tá bom. Obrigada. É, a Alice é incrível. E sua faculdade? Como tá indo? Ah, mas vamos falar disso na hora que a gente for jantar. Eu acho que a Ruby já acabou. É uma ótima ideia. Eu fiz seu prato preferido. Querida, pode trazer o espaguete e a sopa, por favor? Ah, claro. Só um segundo, eu tô quase acabando. A mesa já tá pronta. Por favor, vá buscar a comida. Já tô indo. Olha, adoro que você liga pra todos esses detalhezinhos. Mas isso já tá exagerado. Eu sei, eu sei, eu sinto muito. É que me incomoda muito quando as coisas não estão perfeitamente alinhadas. Eu entendi. Às vezes, é difícil até comer quando você só pensa nessas coisas. Exatamente. Por favor, não encoraja ela. Você só vai piorar as coisas. Abuela, só vai com calma. Você não entende? Tô tendo que aguentar isso o dia todo. Tô tendo que aguentar isso o dia todo. A sopa tá esfriando. Lembro que você amava quando era criança? Lembro, sim. Eu fiz ela pra você. Obrigado, abuela. Você pode servir ele primeiro. Claro. Então, como tá indo na faculdade de medicina? Meu querido, você sabia que eu tô falando pra todos os meus amigos do clube de campo que o meu neto vai ser médico? Meus amigos tão... O que tá fazendo? Desculpa, não tinha legumes o suficiente. Ai. Não tem problema. Tudo bem. Eles estão morrendo de inveja porque os filhos deles nem fizeram faculdade. A maioria só quer virar youtuber. Ah, o mundo tá mudando mesmo. Quais matérias você tá... O que foi agora? Eu sinto muito, senhora. Dessa vez, não tinha caldo o suficiente. É sério? Tava completamente normal. Não. Precisa ter exatamente a mesma quantidade de legumes e caldo dentro do prato. Então vamos morrer de fome até você acertar? Apoela. Tá tudo bem, só deixa ela... Não. Isso já foi longe demais. Quer saber? Deixa pra lá. Eu coloco. Não, eu consigo fazer isso. Eu disse que eu coloco. Marafilha. Olha o que você fez. Meu Deus. É. Eu vou limpar agora mesmo. Tá tudo bem. Não, eu posso limpar. Você tá tentando estragar nosso jantar de propósito? Não. Não. É. É o meu toque. Eu não consigo controlar. É que eu fico ansiosa. Se tudo não sai perfeito... Eu te falei que não queria o meu neto fazendo nada. E agora ele tá limpando a mesa. Não tem problema. Não, pode deixar que eu limpo. Tá tudo bem. Pra quê? Pra você ficar mais uma hora limpando a mesa? De jeito nenhum. Eu tô me sentindo péssima. Acho que contratar você foi um grande erro. Acho que eu não aguento mais isso. Por favor. Por favor. Eu posso melhorar isso. Ruby. Eu te entendo perfeitamente. Abuela, só fica calma. Olha, tá limpa. Não. Você não entende. Ela passou 20 minutos limpando o balcão. Ela deve tá fazendo isso só pra me cobrar mais caro. Não, não. Eu juro que não é isso. Não precisa me pagar nada extra. Eu só... Eu não quero mais ouvir nada. Quer saber? Pode pegar suas coisas e sair da... Aqui, porque você tá demitida. O quê? Não. Você não se mete. Por favor. Mandei sair agora. Vai agora! Você não devia fazer isso. Querido, senta. Olha, pelo amor de Deus, você vai ser um médico. Você não precisa ficar limpando mesas. Eu não vou ser um médico, Abuela. Eu vim aqui pra te contar isso. O quê? Do que você tá falando? Por que não? Eu não tô me sentindo bem, Abuelita. Olha só. Nos últimos anos, eu fiquei obcecado em lavar as mãos. Eu acho que lavo as mãos umas 50 vezes por dia. Esse foi o meu jeito de lidar com a ansiedade. Eu não liguei muito pra isso, até que chegou a época das provas. Eu percebi que a minha ansiedade tinha piorado muito. E de repente eu tava esfregando cada lugar da minha casa ao longo do dia. Alguns dias, eu ficava tão mal que eu nem saía de casa. E quando eu saía, eu ficava pensando se tinha trancado a porta. Me preocupava se tinha desligado as luzes. Ou se tinha desligado o gás. Era um ciclo sem fim. Até que um dia, eu encontrei um médico que me diagnosticou com um transtorno obsessivo compulsivo. Você entende, Abuela? Toque! É uma coisa real. E quem sofre com isso? Não suporta. Eu fiquei tão mal que eu tive que largar a faculdade, porque eu ficava ansioso com as coisas mais idiotas. Ai, minha nossa, meu bem. Por que não me contou antes? Eu queria te contar pessoalmente. Mas, às vezes, não é fácil ter uma conversa com a senhora. Me desculpa, meu querido. Eu entendo perfeitamente agora. E eu prometo, a partir de agora, eu vou ser melhor. Obrigado, Abuela. Mas eu acho que precisa pedir desculpas pra Ruby. Você tá certíssimo. Muito obrigada por você voltar. Agora eu sei que toque é real. É muito bom ouvir isso. Então... Vamos comer? Claro! Só um segundo. Pronto. Agora podemos comer. Pedro? Eu senti tanta sua falta, meu filho. Ah, eu também fiquei, mamãe. É tão bom ver você. Ah, meu Deus. Essa cozinha... Tá uma bagunça. Será que ninguém está limpando essa casa? Ah, ah... Eu... Eu... Eu costumo limpar depois do jantar, na verdade. Eu sempre mantenho a minha cozinha um brinco. Pedro, me avisa se precisar que eu cuide disso. Ok. Não, não se preocupe com isso. Por favor, pode sentar. Já vou servir vocês. Tá. Viu só? Ela tá sempre tentando me ofender. E você nunca me defende. Eu sempre te defendo pra minha família. Aqui, prontinho, mãe. Pedro, senta aqui. Não deveria estar fazendo isso. É trabalho da esposa. Não tem problema, mãe. Oi, vovó. Oi, meu amor. Mãe, tudo bem se eu for dormir na casa da Megan hoje? Não, querida. Você sabe que não pode passar a noite fora. Isso não é justo. Você nunca deixa eu fazer nada. Qual o problema da menina passar a noite na casa da amiga? Ah, é que decidimos que ela não pode passar a noite até ter 14 anos. Não sabe educar a sua filha? Ela tá grande o suficiente pra tomar as próprias decisões. O Pedro, ele concorda comigo. Não é, Pedro? Ah. Depois a gente fala disso, tá, querida? Então, mamãe, você gostou do jantar? Está ótimo. Estou surpresa. Foi você mesma que fez? Ah, não. Na verdade, eu comprei tudo no restaurante. De um restaurante? Por que você mesma não podia fazer? Ah, é verdade. Você gosta de gastar o dinheiro suado do meu filho. Como é? Não, não é nada disso. É claro que é. Você não deixa a casa limpa. Não cria a sua filha direito. E você nem cozinha. Que tipo de esposa você é? Como pode me dizer uma coisa assim? Pedro. Você não vai falar nada? Adriana, espera. Adriana! Adriana! Eu já venho, mamãe. Ei. Você tá bem? Não. Sempre que ela visita a gente, ela me faz sentir como uma mãe ruim. Uma esposa ruim. Como se eu não fosse boa pra você. E você nunca diz nada. Ela é minha mãe. Você quer que eu faça o quê? Que você me defenda. Da mesma maneira que eu sempre defendo você pra minha mãe. Sabe? Alguns anos atrás, quando você perdeu seu emprego e tava sem nenhum dinheiro, eu precisei pagar todas as contas. Quando a minha mãe reclamava daquilo, quem você acha que te defendia? Eu. Eu. E quando começou seu negócio e as coisas não estavam indo muito bem, eu te dava dinheiro o tempo todo. Quando a minha mãe se irritava, quem você acha que te defendia? Eu. E finalmente, quando o seu negócio deu certo, você nunca tava presente. E eu tinha que cuidar da Ana, totalmente sozinha. Quando a minha mãe falava alguma coisa, quem você acha que te defendia? Eu. Você entendeu? Tudo o que eu quero é que você esteja do meu lado, do mesmo jeito que eu sempre estive do seu. Ai, meu Deus. Você tá certa. Eu sinto muito, Adriana. Tudo bem. Eu entendo. É a sua mãe. E eu quero que tenha um bom relacionamento com ela. Eu só queria que me defendesse às vezes. Eu te prometo. Daqui pra frente, eu vou sempre estar do seu lado. Você pode me perdoar? Meu filho, deixa ela quieta. Ela é preguiçosa. É uma péssima mãe. E está gastando todo o seu dinheiro. Na verdade, mãe, você tá errada. A Adriana trabalha duro. Ela é uma ótima mãe. E é por causa dela que hoje eu tenho dinheiro. Então, daqui pra frente, eu gostaria que tratasse ela com o respeito que ela merece. Oi, vovó. Te vejo em breve. Eu finalmente vou ter um netinho. Sim. Estávamos ansiosos pra te contar. Esse era o meu sonho. Eu sei que vocês estavam tentando engravidar há tanto tempo. Você tem que me contar tudo. De quanto tempo você está? Na verdade, eu não estou grávida. O quê? O que quer dizer? Como eu vou ser avó se você não está grávida? Bom, você quer contar pra ela, Ernesto? Me contar o quê? Eu não entendo. Vocês vão ter um bebê ou não? Sim. Sim. Mas a questão é que... Decidimos adotar... O quê? O nome dela é Madison. Ela tem três meses. Madison? Eu não quero uma neta que não seja do meu sangue. Bom, no começo não era o que a gente queria, mas... Nós não conseguimos engravidar porque... Eu sabia. Você não pode engravidar. Não é? Há tantos anos... Eu tenho pedido por um neto. E agora... Eu sei por quê. Você não pode engravidar. Mamãe. Você ainda vai ser avó, tá bom? Família, não é sobre sangue, mas sim sobre amor. Não. Não é, não. Além disso, que tipo de mulher não pode parir o próprio filho? O quê? Maria, espera. Deixa ela. Por que disse isso pra ela? Ernesto, me escuta. Você precisa de uma mulher de verdade que possa te dar filhos. Meu filho, você tem que se separar. Isso não é sobre a Maria, mamãe. Olha, a Maria e eu estamos tendo dificuldades para engravidar há anos. Toda vez que fazíamos um teste de gravidez, sempre tínhamos o mesmo resultado. Negativo. tem sido difícil pra nós. Então, decidimos ir ao médico pra ver se havia algo errado com a Maria. estávamos tão nervosos com o resultado. E foi quando recebemos a notícia de que quem não pode ter filhos sou eu. então, sabe? E isso não tem nada a ver com a Maria. Sou eu quem não pode ter filhos. filhos. Filho. Eu sinto muito. Eu não sabia. Eu disse pra Maria que se ela quisesse me deixar, eu entenderia. E ela disse que vai ficar ao meu lado. Haja o que houver. E foi assim que decidimos adotar. Eu me sinto tão mal pelo modo como a tratei. Maria, nós podemos conversar um minuto? Sim. Eu sinto muito por ter saído. Não. Eu sinto muito. O Ernesto me contou tudo. Você é uma mulher maravilhosa. E é meu filho que tem sorte de ter uma mulher como você. Acha que pode me perdoar? É claro. Mal posso esperar pra conhecer minha neta. Eu também. Um mês depois. Oi. Tem alguém aqui pra te conhecer. Ai, minha nossa. Eu tô tão animada. Diga oi pra sua netinha, mamãe. Olá, querida. Olá, meu amor. A vovó ama tanto você, Madison. Você estava certo. Família não é sobre sangue. É sobre amor. Calma aí, Max. Muito bem. O jantar tá pronto. Adam? Pode abaixar o volume, por favor? Isso parece delicioso. Obrigada. De nada, querida. Adam, Esse jogo tá muito alto. Desliga isso e vem comer. Depois que eu terminar de jogar. Você me obriga a fazer isso. Ai, por que que fez isso? Eu tava quase ganhando. Tá querendo chatear os vizinhos com esse barulho tão alto? Vai logo comer antes que a comida esfrie. Os vizinhos? A gente não tinha que se preocupar com os vizinhos na outra casa. A gente não mora mais naquela casada. Eu nem sei por que tocou nesse assunto. Porque eu não quero morar aqui. Esse apartamento é horrível. E é muito pequeno. Como vamos dividir um quarto? Olha, querido. Por favor. Vamos tentar dar certo por enquanto, ok? Quem será? Oi, posso te ajudar? Oi, eu sou a Karen. Mora aqui do lado. Eu vim aqui porque eu acho que eu ouvi uns tiros. Oh, foi só o meu filho jogando videogame. alto assim. Ele não se dá conta que tem mais gente morando aqui? Sim, você tem razão e eu vou conversar com ele. Que bom. Eu sei que acabou de mudar. Então, não quero fazer uma reclamação de barulho agora. Eu agradeço muito e não vai se repetir. É o que eu espero. Quase recebemos nossa primeira reclamação. E daí? Tomara que expulsem a gente porque eu odeio esse lugar. Olha, eu sinto muito. Mas isso é o que podemos pagar agora, ok? Não devia falar assim com ela. Ah, me deixa, vai. Eu ainda não entendi por que eles tiveram que se divorciar. E quer saber? Eu preferia morar com meu pai. Sai daqui, Max. Essa comida não é pra cachorro. Como é que foi? Nada bem. Essa vizinha tem dois filhos e um cachorro. O apartamento é muito pequeno pra eles. Eles têm um besouro? Não. Eu disse cachorro. Ó, ótimo. Agora o cachorro tá latindo também. Quem tá subindo? Ah, deixa pra lá. Isso não te afeta. Você não ouve nada mesmo. Ah, que cachorro escandaloso. Eu vou lá de novo. Para, Max. Essa comida não é pra você. Mãe, tem alguém na porta. Mãe? Já ouvi, tô indo. Oi, Karen. Esse cachorro não para nunca de latir. Essa não. Eu não sabia que conseguia ouvir isso. Max, fica quieto. Eu sinto muito por isso. Ainda estamos nos acostumando com um lugar menor. Ah, sabe... Bom, não vai continuar morando aqui se não controlar os seus filhos e esse cachorro. Eu tentei ser legal mais cedo, mas agora vou fazer uma reclamação de barulho. Ah, não, não. Por favor, não faça isso. Foi muito difícil pra conseguirmos esse apartamento. Nós vamos fazer silêncio, eu prometo. tá. Mas esse é o seu último aviso. Ótimo. A nossa vizinha já odeia a gente. Max! Você fez a maior bagunça. Não, para! Vem aqui. Quer ajuda pra limpar, mãe? Tá, tudo bem. Eu limpo. Eu vou pegar o aspirador. E aí? E aí, o quê? Cadê a pessoa que tava subindo? Ninguém tava subindo, querido. O cachorro da vizinha tava latindo. Eles tão me dando nos nervos com tanto barulho. Temos vizinhos agora? Deixa pra lá. Não faz diferença. Como assim? Mas o quê? Tá usando o aspirador. Já são sete da noite. Eu não acredito. Agora já chega. O que foi agora? Aspirando! Uma hora dessas! Karen, desculpa. Eu não sabia que tava tão tarde. Você só dá trabalho desde que se mudou aqui. Eu tentei ser legal. Eu tentei. Karen, eu... Nem vem com desculpinha. Eu te disse mais cedo que era o último aviso. Me dê um bom motivo pra eu não fazer uma reclamação agora mesmo. Olha só, eu tô dando o meu melhor. Está bem? Eu sei que não quer a gente aqui, mas não temos escolha. Sabe, há uma semana tava tudo perfeito. Os meus filhos estavam dormindo. e eu estava tendo uma noite tranquila com meu marido. Mas eu não fazia ideia que o meu mundo viraria de cabeça pra baixo por causa de uma mensagem da minha melhor amiga. Foi aí que eu comecei a reparar mais nas coisas. O jeito que ele olhava pra ela, o jeito que ela comentava em todas as fotos dele. Estava na minha frente o tempo todo, mas eu simplesmente não havia percebido. e então ontem eu cheguei mais cedo do trabalho e quando eu abri a porta eu vi os dois deitados na cama juntos. Mal pude acreditar no que eu estava vendo. Eu fui traída pelo meu marido e apunhalada pelas costas pela minha melhor amiga. E eu só chorava. E a pior parte é que ele nem ligou. Só me disse pra pegar as minhas coisas, pegar as crianças e ir embora. Ele foi muito cruel. Entende agora, esses foram os meus últimos dias. Por isso que preciso muito desse apartamento. Meu Deus, eu sinto muito, querida. Eu não fazia ideia de que estava passando por isso. coitadinha. Então é por isso que você e o pai se separaram? Ele te traiu? Vou deixar vocês a sós. Ok. Eu não queria falar nada pra vocês porque eu não queria que o vissem de outra forma. Esse tempo todo eu achei que fosse sua culpa. Eu me sinto péssimo pela forma que eu tinha te tratado. Me desculpa, mãe. Querido, tá tudo bem. Eu sei que isso é... É muito difícil de lidar. Eu amo muito vocês. Também te amamos. Eu te amo tanto, querido. Eu te amo, meu Deus. Eu te amo mais. Eu te amo. Eu te amo. E aí